Sintem, Senhoras, não por mim, não estou muito bem, né, Gagã? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porto a morte lá na cruz, Jesus, eu darei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de acreditar Poder soltar a minha voz e te louvar Vou sentir a Tua presença Pela total certeza da Tua existência Te adorarei Por Teu Santo Espírito que há vida em mim Por Teu grande amor que não tem fim Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sente a função Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me impede, então adorarei Ninguém vai me inspirar Ninguém vai me inspirar Ninguém vai me inspirar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me inspirar Te adorarei Te adorarei E ainda quer te adorarei E ainda quer te arrem Minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me inspirar Te adorarei Está em meu dedo Te adorarei E ainda quer te arrem Minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Amém!